Alexandre XR300 passeando aqui em Olinda Acompanha aí Calma Estou com o meu amigo aqui na Tenderê, o Juliano Stefano Ele veio lá de Natal, Rio Grande do Norte Pra assistir o jogo do Sport Esse cara O negócio é andar de moto O negócio é andar de moto Olha que igreja massa Convento Santa Teresa O negócio é andar de moto O lugar aqui é bonito Aqui fica perto do Espaço Ciência Olha o Juliano Espacio Ciência aqui é a entrada de Espacio Ciência O negócio é andar de moto É o negócio é andar de moto Aqui é o negócio aqui é o jejum É o negócio aqui é o seguinte E aí Ali é o que? Aqui? Ali, abandonado, é o que? O caranguejo? Onde tem o caranguejo? Ali tem o caranguejo Ah, ali tem a antiga fábrica Takaruna Fábrica agora só não sei de que Não sei quem conhece a Olinda Comenta aí, era fábrica de que? Atacaruna? Fábrica de tecido? De que era? Tchau Fábrica de tecido Fábrica de tecido Fábrica de tecido Fábrica de tecido Rádazinho Estamos na Avenida Governador H Menor Magalhães Ao lado do canal Passando agora no viaduto da Avenida Norte É o que ele está perguntando? Ali naquele farol, tem um negócio bem grandão antigo Tem uma antiga à direita, né? Antiga fábrica Tacaruna Aí à direita vai para o bairro do Espinheiro Rua da Hora, Rua 48 Rua 48 Rua 48 Cara, eu fui lá visitar o Juliano lá em Olinda Fica ali entre o Amparo, Alto da Sé Na Rua 13 Não sei se é só 13, 13 de maio O hostel da 13, mesmo lugar aconchegante Atendimento familiar, show de bola, cara Olha aí o hospital que é referência em trauma Traumatologia no Nordeste Hospital da Restauração do Sul, é ele que forma os médicos Do público e do privado Olha, a Mercedes C 180 De João Pessoa Salve aí para a galera de João Pessoa Vou deixar esse carro vir para cá Que ele está aperreado Não consegue andar perto de uma moto É a sua, você emprestou para o cara ver? A Mercedes Dá um salve, dá teu salve aí Me deu um calçom de 2 mil contos Dá teu salve aí no vídeo Sim, pô, e aí galera, tudo tranquilo, meu irmão? Vim nessa moto Eu vim de Natal, Rio Grande do Norte, para cá Para ver o amigo, ó Vamos embora É um amigo aí, Juliano Stefano A segunda vez que eu encontro ele aqui Tempo atrás ele veio, fui lá visitar ele lá em Jaboatão E agora novamente Fui lá em Olinda E agora estamos indo ali na Ilha do Retiro Para ele pegar o ingresso Ali do Retiro? Não, a gente vai ali no Cabanga O colega dele pegou o ingresso Aí ele vai lá pegar com ele Ali do Retiro é ali à direita Já passou Estou filmando ainda Ah, tem um restinho de bateria Uns minutinhos Já já eu encerro o vídeo Quando terminar ali os viadutos Sem placa Sem placa Sem equipamento de proteção Não podemos chamar esse rapaz De motociclista, né? Estou falando desse aqui da frente não Estou falando do que passou na moto esportiva Estou falando do que passou... Estou falando do que passou? Estou falando do que passou Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!